Fala galera, e aí? Curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moralzinha? Porra, www.mauloleão.com.br Vem, participa, conta com a força de vocês aí, dá seu like, compartilha Vamos participar e se inscrever Olha quem quer comprar um carro novo, ou trocar seu carro usado no novinho também Vai na Rob Mar Automóvel, Estrada Intendente Magalhães, 1185 na Vila Volqueira Então ligue, 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo Vamos separar aquele carro especial pra vocês, beleza? Porra, galera, aconteceu uma injustiça lá no Paraná O Botafogo passou o segundo tempo todinho dentro do campo do Curitiba Porra, fez pressão, tentou de tudo que foi jeito Teve raça, foi pra dentro, mas infelizmente, né? Pra nação alvinegra que eu me incluo nela Acabou o Botafogo perdendo por 1x0, gol do Igor Pachão E foi inclusive um golaço, um vacilo da defesa O Val fez um lançamento, conseguiu ver o Igor entrando no meio da zaga do Botafogo E acabou ele marcando um golaço Mas eu achei um resultado muito injusto Botafogo com 12 pontos ganhos Merecia a melhor sorte O Curitiba, a torcida do Curitiba festejou muito O time entrou pro Z4 Pro G4, tô tão acostumado a ver o Curitiba lá embaixo Entrou pro grupo de cima, né? Do G4 E a torcida fez uma festa como se tivesse vencido o campeonato O Botafogo tá com problema crônico ali no meio de criação Ainda não, o Botafogo ainda não achou aquele jogador pra criar no meio campo Tá tentando, mas não consegue Não consegue, né? Um elemento ali pra fazer essa ligação com criatividade O Botafogo acabou perdendo por 1x0 Foi a primeira derrota do Luiz Castro, do português No comando do Botafogo Perdeu essa invencibilidade Perdeu o primeiro jogo pro Corrente no Brasileiro Mas não era ele treinando ainda Mas o Botafogo tá aí Tem que apresentar melhoras principalmente no meio campo E é isso Aconteceu uma coisa muito curiosa no lance de hoje, né? Como já havia acontecido semana passada O que que aconteceu? O jogador do Curitiba, o Matheus Zagueiro Tava disputando a bola com o Edson Com o Toro, o El Toro Pelo lado esquerdo ali De repente o jogador do Curitiba Sentiu uma lesão Sentiu uma contratura na coxa e parou O El Toro 41 minutos no segundo tempo Botafogo perdendo O El Toro foi pra dentro da área E quase que deu gol do Botafogo O time do Palmeiro O time do Curitiba Foi todo pra cima dele Queria até bater nele Não teve fair play Foi uma falta realmente de fair play Mas o cara tá ali também de cabeça quente, né? E acabou buscando o que seria melhor pro Botafogo Agora vai ser cancelado Vai ser um mimimi danado Nós estamos na era do mimimi, né? E vão acabar cancelando o jogador Mas eu acho que o cara tá ali de cabeça quente No calor do jogo E acabou que ele errou Mas eu não condenaria Você jogaria a bola pra fora? Você faria o mesmo? Teu time perdendo? Aos 41 minutos no segundo tempo? Pensa um pouquinho aí Sem mimimi Valeu, galera? Dá uma moral aí www.mauloleão.com.br Vem, se inscreve e participa Fui! Deu! Deu!